Ele está terminando a construção de 4 kitnets de alto padrão, que tem 35 metros quadrados de área construída e ele está gastando cerca de 45 mil reais para construir cada uma delas e vai colocar para alocação por mais ou menos 1.300 reais por mês Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a construir uma renda passiva de 5 mil a 10 mil reais por mês através de investimentos em imóveis e no vídeo de hoje eu tenho o prazer de trazer uma entrevista muito interessante com o Gabriel Soares sendo que o Gabriel é um investidor que já esteve aqui no canal anteriormente quando a gente contou sobre os investimentos que ele fez construindo 8 apartamentos e deixando esses apartamentos para alocação é uma entrevista bem interessante, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo mas nesse vídeo aqui, dois anos depois então, dessa primeira entrevista eu quero perguntar para o Gabriel o que aconteceu desde então como é que está sendo esse tipo de investimentos em alocação quais são as dificuldades que ele tem, o que deu certo, o que deu errado quais foram as melhorias que ele fez nesse investimento e depois disso, o Gabriel decidiu fazer novos investimentos e aí ele comprou um terreno super grande e ele começou a construção desses kitnets de alto padrão que eu falei no início do vídeo e aí eu vou perguntar também nessa entrevista como que está sendo essa jornada construir kitnets de alto padrão que vai ter um público um pouco diferente um público um pouco mais de alto padrão mas é isso, vamos dar uma olhada em como que ficou essa entrevista me ajuda aqui a receber o Gabriel mais uma vez até mais loft de 35 metros quadrados com um custo de 45 mil e locação de 1.300 como que está sendo e essa aqui é uma entrevista que eu estou fazendo junto com o Gabriel Soares e aí Gabriel, tudo certo? tudo certo, Rafael, prazer rever você de novo cara, estava com saudade aí do seu conteúdo show, valeu, o prazer é meu, Gabriel e de fato eu estava sumido aqui da internet dos vídeos já fazia um bom tempo mas agora eu estou voltando então estou de volta aí gravando vídeos fazendo entrevistas com investidores e o Gabriel, ele é um investidor que já esteve aqui antes já faz aí quase dois anos dois anos e pouco, talvez e ele chegou a fazer um investimento lá atrás eu vou dar aqui uns detalhes do investimento rapidinho, Gabriel mas depois eu vou pedir pra ti me contar dele como é que está sendo mas esse primeiro investimento que o Gabriel fez ele comprou lá um terreno e construiu oito apartamentos e deixou esses apartamentos alugando é um vídeo bem completo que a gente fez deu lá uns 50 minutos de entrevista aqui embaixo, pessoal, vai ter um link pra vocês assistirem esse vídeo aonde ele fala como é que foi esse primeiro investimento daqui a pouquinho o Gabriel vai nos contar um resumo de como é que foi e também os acertos e erros porque já passaram dois anos, né? ele já montou o condomínio lá mas, Gabriel, antes da gente começar a falar desse primeiro negócio e o título do vídeo aqui é pra falar do segundo negócio que o Gabriel tá fazendo que é bem interessante muita informação bem relevante que a gente vai trazer pra cá Gabriel, primeira pergunta de todas assim, cara, onde é que tu mora? Vamos lá, agora eu moro em Manaus aqui é a capital do Amazonas região norte do país então, bem distante dos grandes centros do país São Paulo, Rio mas aqui é uma cidade muito boa Pois é, Manaus porque uma coisa que aconteceu muito, Gabriel é que os vídeos que a gente fez junto eles foram bastante visualizados e todo mundo ficava se perguntando caramba, um terreno de 40 mil reais como que é possível? aonde? que cidade que é essa? então, ninguém tava acreditando que tu tinha pagado 40 mil reais nesse terreno realmente foi uma oportunidade que surgiu a época mas eu me coloquei no caminho da oportunidade eu fui juntando aos poucos e a época o rapaz ele tinha o interesse de vender rápido eu tinha conhecimento do motivo e eu não tinha 40 mil eu tinha 35 mil mas aí eu já deixei o valor acertado olha, eu vou lhe pagar esse valor e o restante eu pago assim que possível ele comprou o terreno ali foi meio que uma oportunidade que surgiu tinha o capital tinha outros terrenos mais caros mas aquele realmente foi uma oportunidade divina ali com certeza, com certeza mas legal então então é uma capital, Amazonas lá no norte do país eu tô aqui no sul morrendo de frio agora pois é mas legal mas então, Gabriel nos conta um pouquinho como é que foi esse primeiro negócio me fala um pouco dos números dele tu comprou o terreno por 40 mil quanto que custou pra fazer a construção por quanto que tu alugou esse imóvel e aí depois eu vou começar a te perguntar dos desafios de alocar esses 8 apartamentos bom, foi assim eu comprei o terreno na época foi uma dica da minha namorada olha, tem esse anúncio aqui e um terreno bom eu tava interessado em comprar um terreno de 80 mil reais que eu já tinha ido ao local conversado com o dono e eu tava visitando mesmo eu via tava focando naquilo então todo mês eu juntava dinheiro parte do meu salário décimo terceiro imposto de renda PLR que a empresa pagava uma vez ao ano então sempre tava ali mês a mês focado eu vou juntando aqui porque uma hora eu consigo comprar o meu terreno e surgiu uma oportunidade muito boa numa localização melhor num terreno maior e aí eu comprei o terreno a época o terreno ficou parado por um tempo porque eu não tinha mais capital então eu fui me capitalizando aí devagarzinho eu mandei fazer um muro portãozinho simples ali de madeira mandava dar uma capinada no mato que crescia depois de um tempo eu tive uma oportunidade de começar a construção e aí eu pedi indicações de colegas conhecidos de um bom profissional e acertei o valor a época falando em números o rapaz me cobrou 10 mil reais por cada apartamento cada kitnet são 8 então eu vou lhe entregar na chave toda a construção por 80 mil reais e aí eu ia pagando uma vez por semana ele e ele tinha o trabalho de acertar com os profissionais que ele contratava a equipe dele eu só tinha que tratar diretamente com ele às vezes na obra tinha ele mais um quando a obra estava mais complicada era ele mais dois três, quatro uma vez que tinha quase 10 pessoas quando eu estava fazendo a laje mas era assim eu tinha que correr atrás de material tinha que correr atrás de várias coisas e busquei fazer parceria com loja de material de construção perto do local porque muitas vezes eu trabalho eu tenho um emprego formal a época também e eu eu sou funcionário da Amazonas Energia concessionário aqui do estado do Amazonas então eu um assalariado normal como várias pessoas à época a minha empresa era uma empresa pública eu era um funcionário público de concurso então tipo assim ah tá tranquilo mas eu já vislumbrava que nada é estável apenas a mudança é constante entendeu não vai não tem esse negócio de estabilidade nada tá garantido então eu fui fazendo ali um projeto prevendo que poderia acontecer alguma coisa mais à frente e aconteceu a minha empresa privatizou e hoje eu não sou um concursado não tenho estabilidade mais vários amigos meus um ano de privatização a empresa já demitiu muitos amigos meus funcionários antigos funcionários novos então assim mas voltando ao assunto principal comecei a construir fiz parceria com loja de material aqui perto pois muitas vezes eu estava no meu emprego e aí o cara ligava ó tá faltando um cano tá faltando um ferro tá faltando um cimento poxa pra vir de lá dar uma fugida ou dar um jeito de ir na hora do almoço pra comprar isso era complicado então material bruto quantidade grande eu comprava logo e já deixava na obra mandava deixar mas coisas pequenas eu já deixei o meu mestre de obra já já conhecendo o rapaz que era o fornecedor de confiança então já deixei olha qualquer coisa o seu fulano vai ligar pra você você deleva lá o produto que ele quiser e assim ficava mais fácil a minha vida bastava eu continuar trabalhando poupando pra poder manter a obra em andamento entendeu? entendi legal legal então tu gastou ali uns 80 mil com a mão de obra tu mesmo foi comprando os os materiais e aí foram oito apartamentos ou oito kitnets eu vou chamar de apartamento por ter mais de um quarto né acho que eram dois quartos a maioria show mas aí vamos lá o valor total do investimento entre terreno e construção deu aí deu salvo engano Rafael foi 40 mil terreno total foi quase 300 mil não tô bem lembrado foi foi 290 mas o pessoal pode conferir na outra entrevista isso isso é tava é pois é eu dei uma revisada ali na entrevista e foi perto dos 300 mil foi isso aí mesmo deu e aí tu alugava por quanto tá alugando atualmente vamos lá agora eu alugo por 700 reais a época como eu tava começando eu fiz um preço de 500 reais pra 100 vagas de estacionamento e 550 com estacionamento interno porque eu só tenho 4 vagas de estacionamento pra 8 apartamentos alugou muito rápido agora eu aumentei o aluguel desocupa 1 aí eu jogo entre um pouquinho já foi 600 650 e hoje o pessoal paga tranquilamente porque o meu produto ele é muito bom eu não só aumentei o preço eu fiz melhorias eu fiz uma área de serviço pessoal lavar roupa muitas vezes a pessoa tem que lavar uma roupa que não dá pra fazer na máquina tem uma área pro pessoal eu botei câmera de segurança eu botei uma tela de arame com certina pra evitar qualquer coisa de furto então a pessoa tem uma sensação de segurança você bota também internet coletiva e são coisas simples que você implementa que não lhe dão um custo grande mas isso se paga porque você consegue depois à medida que vai ter uma troca de inquilino um ano depois alguém se muda ou alguém precisa se mudar pra sua própria casa ou pra sua cidade natal então as pessoas melhorem de vida e vão pra outro local eu já um novo inquilino é um novo preço é uma nova nova negociação então assim eu consegui agregar valor e consegui aumentar o meu o meu yield a minha rentabilidade com o passar do tempo total total então pô interessante tá cobrando mais ou menos uns 700 e isso que tu falou ali é bem interessante no sentido de a gente tava conversando um pouco antes da entrevista que só de ter internet no lugar daqui a pouco a pessoa já vê aquilo como um baita diferencial e só por esse detalhe já já é algo que ganha o inquilino ali né e aí tu até comentou que era algo era um bônus e aí tu dava como bônus é uma coisa assim tão simples Rafael porque pensa bem cara hoje em dia todo mundo usa internet a minha mãe a minha mãe uma senhora idosa fica no whatsapp fica em facebook ela então assim não tem como dizer que é uma coisa simples barata porque você faz um plano de determinado valor dependendo da sua localização e do pacote de velocidade e divide ali pra todo mundo todo mundo fica feliz e claro você explica pro inquilino quando ele tá entrando ó isso aí é uma cortesia da casa o que que é cortesia? é aquilo que você dá de graça então caso a velocidade fique lenta caso a empresa que fornece o sinal falhe por algum problema técnico você não reclame porque é uma cortesia e a pessoa entende e aí é claro olha é uma internet apesar de ser um pacote de boa velocidade porque como vai ser várias pessoas usando mas você diz olha essa internet ela é pra você acessar o seu e-mail pra você conseguir ver um filme no Netflix ver um vídeo no YouTube e é isso não vá né tipo jogar pela internet um Playstation um Xbox que você pode acabar forçando a banda de internet a prejudicar os outros então assim essa conversa inicial ela é importante pra pessoa entender poxa ele tá oferecendo algo então é cortesia entendeu porque quando der problema eu não quero que me reclame entendeu eu vou poder fazer o marketing tirar o aparelho da tomada ligar novamente ou ligar pra lá mas não depende de mim total total legal e deixa eu te perguntar agora Gabriel nesse primeiro investimento o que que tu percebe que tu errou que tu poderia ter feito melhor que foi uma dor de cabeça me contem um pouquinho dos teus erros nesse processo talvez depois de um ano que tu foi perceber bah isso aqui foi uma podia ter feito diferente vamos lá cara em relação a partes burocráticas eu tenho nove medidores de energia nessa nesse residencial nessa vila de kitnet ou de apartamentos um é no meu nome é onde eu atendo a bomba submersa do poço artesiano os refletores externos que acendem automaticamente à noite o portão eletrônico as câmeras então esse medidor ele afere o consumo geral que eu pago dá um valor simbólico então nem preciso que o pessoal rateie esse valor os outros oito medidores são de cada inquilino então entrou um inquilino eu transfiro a conta pro nome daquele inquilino saiu o inquilino tiro do nome do antigo inquilino e coloco o novo só que cara isso é chato eu tenho a minha vida eu tenho a minha família eu não quero fazer isso não eu quero só curtir a vida então eu comecei a pensar rapaz eu tenho oito de vez em quando a cada quatro meses três meses né alguém acaba o contrato eu faço um contrato de um ano então a pessoa acaba saindo e aí é chato você tem que em cartório autenticar contrato você tem que depois ir na concessionária de energia esperar a sua senha ser atendida pra você transferir o medidor pro nome do novo inquilino aí às vezes o antigo inquilino deixa a dívida você tem que dar um jeito dele pagar porque a concessionária tá burocratizando agora como eu falei é uma empresa privada que tá adotando medidas mais burocráticas de pra receber então eu acabo tendo dor de cabeça eu falei cara eu tenho que dar um jeito de resolver isso então pros novos investimentos eu não coloco mais um medidor pra cada kitnet eu adotei uma estratégia de apenas um medidor de trifásico né com cabo de 50 milímetros é um cabo grosso que vai atender todas as casas que está sendo construída nesse novo imóvel então assim eu não tenho mais que ficar me preocupando de tirar a conta do nome de um inquilino e botar no outro eu basta ter uma conta em débito automático no meu nome tá mas aí a pessoa pensa assim tu vai ficar pagando conta de inquilino se o cara ligar um chuveiro elétrico um ar-condicionado ou qualquer coisa que consuma energia você vai ter prejuízo pra isso eu adotei o uso de medidores individuais meu então a concessionária tem um medidor pelo lado de fora do muro que ela fere é por conta dela tudo lacradinho bonitinho nada de irregular até porque eu sou funcionário da casa por dentro do meu muro eu faço que nem shopping shopping ele recebe a energia dele em 69 ou 13.8 KV mas ele tem os medidores das lojas que ele afere e eu faço isso então o que acontece olha só vou mostrar aqui pra galera esse aqui é um medidor de energia que eu comprei no mercado livre é um medidor bifásico se você perceber ele aguenta aqui deixa eu ver se eu consigo chegar aqui até 100 amperes então eu tenho e eu tenho esse outro aqui também é um que aguenta até 80 eu tô deixando basta você ir em qualquer mercado livre outros sites aí de venda até chinês você compra e isso aqui vai aferir o consumo é simples na telazinha aqui ele vai aparecer o consumo em kilowatt hora então assim eu tenho a formação em engenharia elétrica então é uma coisa da minha área então é tranquilo esse medidor ele nunca zera ele só acrescenta é do zero pra cima ele vai crescendo se falta energia o visorzinho dele apaga quando a energia volta ele volta a registrar crescentemente então a aferição vai ser simples eu vou conversar com o Tino olha como funciona eu vou lhe enviar uma foto do seu whatsapp do medidor que vai estar marcando lá hipoteticamente 50 kilowatt hora daqui a 30 dias eu vou bater outra foto vai estar medindo 200 a sua conta de luz será 200 menos 50 sempre o posterior menos anterior essa diferença vai ser o consumo do inquilino e aí eu tenho uma ideia de como barganhar um certo ganho no aluguel que é deixar a conta de luz vamos dizer assim parcialmente por minha conta mas isso aí a gente chega lá mais a frente show excelente outra coisa que eu melhorei em relação a infraestrutura a telha eu não uso mais telha galvanizada não telha ondina que é a telha cimentícia aquela brasilite eu tive dor de cabeça com goteira em apartamento porque alguma coisa fazia a telha quebrar ou ela simplesmente começou a ter fissuras sol e chuva ela começou a meio que trincar naturalmente poxa com dois anos menos de dois anos eu tinha que trocar a telha então eu coloquei telhas galvalume aquela telha metálica ou então até pode resolver com outras telhas mas eu botei isso porque agora não tenho mais esse problema e é isso cara eu melhorei a infraestrutura na minha nova construção eu me preocupei muito em colocar produtos impermeabilizantes no cimento no concreto para evitar infiltração eu tive muita dor de cabeça com uma parede aparecia uma mancha de água aí quando foi ver era a infiltração de fora porque chovia e aí estava meio que absorvendo chupando a água tira aquele reboco passa ali um produto de marca XYZ não precisa você estar aqui mas tem muitos produtos bom no mercado que vão evitar que aquele problema aconteça então assim na nova construção eu investi um valor é tão pouco representa tipo 100, 200 reais um produto que tu passa ali na massa do teu concreto ou tu vai antes de pintar a parede tu reveste ela com esse produto e você está tranquilo de que pelos próximos 20 anos você não vai ter problema com goteira no telhado porque a telha quebra sozinha ou na parede que aparece uma mancha de água então são esses cuidados que eu tomei em relação a nova construção excelente excelente então o Gabriel está nos falando aqui pessoal dessas dificuldades e erros digamos que ele talvez tenha cometido nesse primeiro e isso faz parte toda vez que tu vai começar algo novo nem sempre tu vai acertar tudo direto e ele já está fazendo outro empreendimento daqui a pouco mais a gente já vai conversar sobre esse novo empreendimento do Gabriel que já está sendo totalmente diferente ele já está aí pegando esses aprendizados e aplicando isso nesse novo nesse novo empreendimento mas Gabriel antes da gente ir para esse próximo empreendimento tu nos contar como é que está sendo como é que foi esses esses oito apartamentos que tu tem atualmente que está aí nesse condomínio tu chegou a ter dificuldade com o inquilino inquilino que não quis pagar dificuldade de conseguir cobrar dele o valor de locação tu usou imobiliária para fazer essas locações ou é diretamente contigo mas conta um pouquinho como é que é essa relação com o inquilino porque muita gente que quer construir imóveis para locação ele fica mas locar mas eu vou ser tipo o seu madruga vou ter que eu vou ser tipo o seu barriga vou ter que ir lá cobrar conta para nós como é que é esse processo vamos lá no início cara eu tive cheguei a ter dor de cabeça especificamente com uma inquilina porque ela tinha dificuldade para pagar e eu tive assim ter um pouco de paciência até o fim do contrato na época eu fazia contrato de seis meses e cada mês era um pouco difícil para receber mas eu recebia quando enfim dou o contrato eu pedi olha eu preciso que você saia eu não vou renovar o contrato com você ela tentou não mas por que e tal eu não quero simplesmente pronto eu precisava de uma pessoa que tivesse uma firmeza no pagamento né e tudo mas hoje como eu faço Rafael para vamos dizer assim evitar problemas com não pagamento ou inquilino difícil eu faço uma entrevista inicial com inquilino ou o pretendente a ser inquilino né a pessoa que está querendo entrar no meu imóvel eu não alugo porque está desocupado eu alugo quando eu vejo que aquela pessoa ela não ela vai vai cuidar do meu imóvel ela não vai me dar dor de cabeça então assim o que eu quero dizer eu escolho os meus inquilinos sem não estou aqui querendo faltar com humildade mas quem escolhe quem vai morar no meu imóvel sou eu não é porque a pessoa chega lá com o dinheiro e diz ah eu quero quanto é eu vou pagar não o dinheiro ele não é o principal ele vai ser consequências do né do trabalho que eu fiz ou estou fazendo eu entrevisto a pessoa e pergunto coisas básicas é você está vindo da onde e a pessoa me diz ah eu estou vindo da minha cidade eu estou buscando oportunidade de emprego aqui em Manaus ou eu estou eu vim para estudar eu vim do interior ou eu fui despachado de um outro de um outro imóvel então assim as pessoas elas dizem elas falam aquilo que está dentro dela por mais que elas tentem disfarçar mas você consegue saber como é a pessoa conversando você depois de um certo tempo você tem esse feeling de poxa essa pessoa não é boa eu pergunto você ganha quanto a pessoa precisa ganhar pelo menos três vezes mais do que o valor do aluguel porque senão ela não vai conseguir eu pergunto coisa tipo você tem alguma religião você é cristão eu pergunto isso assim não que eu tenha alguma dificuldade com pessoas de outra religião ou até mas eu acho que é importante a pessoa ter Jesus Cristo no coração simples assim então isso não garante mas você já vai mitigando ali você já vai afunilando o seu público qual é a sua rotina você trabalha com o que e a pessoa vai dizendo quando eu vejo que a pessoa é uma boa um bom candidato eu peço os dados dela nome completo CPF e digo não cara eu vou vou só verificar a tua situação e eu consulto sites tipo polícia civil eu verifico se o cara não é bandido não entra isso não me imoro pode parecer uma coisa mas poxa eu já vi caso na televisão manda a pessoa alugar e depois ter que fazer depoimento na polícia porque tinha bandido no seu imóvel eu verifico o site da polícia civil nada consta né tribunal do exército tribunal da justiça federal SPC e Serasa dá pra você também dá pra você consultar e mesmo que a pessoa tenha uma restrição de crédito você pergunta o que que é isso o que que a pessoa vai justificar se você ver pode ter um monte de dívida calma aí cara esse cara aqui mas tem uma coisinha ali ah eu emprestei meu nome a pessoa não vou claro eu não vou bater muito assim nisso mas eu quero só saber o que que é e a pessoa vai dizer não tô resolvendo ah então beleza eu sei que aquela pessoa ela é uma pessoa que resolve e não uma pessoa que dá desculpa porque se ela disser chegar um momento assim ah eu isso aí é coisa foi um fulano e eu não sei mano não é problema meu eu sei que aquele cara não resolve porque um dia que ele não tiver condição de pagar o meu aluguel ele não vai dizer que a culpa é dele ele vai dizer ah é o meu patrão que atrasou é o é o meu marido que não pagou a pensão seja lá cara a culpa não é minha entendeu então assim a conversa inicial você consegue pegar muita informação de que ah esse cara é bom se ele não for você é muito simples olha eu vou fazer o seguinte eu vou ligar pro meu sócio né e vou analisar não esquenta não que eu vou lhe dar uma resposta é isso entendeu é fácil de pegar cara muitas vezes a pessoa vê que a a seriedade do teu negócio a própria pessoa já fica aí cara eu tô me metendo num local que eu não vou não vai dar certo entendeu e é isso Rafael eu poderia acrescentar mais detalhes do meu contrato que eu fiz assim que amarra bem entendeu entendi entendi pô legal legal e essa entrevista deve ser uma parte bem importante nessa questão de ter inquilinos que pagam direitinho que são pessoas de bem aqui entre aspas e e agora Gabriel me explica em relação ao pagamento tu vai lá pegar o pagamento na porta ou tu tem alguma outra uma forma de receber e conta aí pra nós como é que tu recebe esses valores bom antigamente acontecia isso da pessoa me ligar e pô Gabriel tem como tu passar aqui cara eu não tenho condição de depositar tô sem carro e tal era chato né porque mas eu vinha quero receber aí eu fiquei cara também tive problema de três inquilinos ter pagamento no mesmo dia chegava aquele dia tinha dois depósitos na minha conta um não pagou quem não pagou fulano manda um comprovante aí pro whatsapp até que o o culpado aparecia foi eu cara eu vou pagar daqui a dois dias tá atrasado eu tive um problema tive imprevisto aí o cara não tá certo isso cara as pessoas estão eu tô perdendo o controle de oito oito só imagina se eu tiver vinte trinta aí eu resolvi fazer o seguinte eu adotei um sistema de o pagamento pela uma plataforma eu uso né não quero fazer propaganda é o gerencianet eu vou até pegar aqui o meu celular é não sei se eu vou conseguir apontar na tela do consegue consegue ó esse aqui é o gerencianet aqui ó eu vou entrar na minha digital aqui é um sistema de aí tá aqui ó então eu consigo aqui vou botar aqui em gestão aí tá aqui aqui ó eu tenho os meus inquilinos todinho aqui tá beleza eu tenho uma gestão todinha aparece aqui quem pagou e quem não pagou caso não pague a plataforma já me avisa à noite ela manda um e-mail pra mim fulano tá inadimplente e aí é muito fácil é basta eu pedir pro ou eu faço isso ou eu peço pra um rapaz que cuida pra mim de certa forma da parte burocrática que é uma espécie de síndico eu dou desconto de 50% no aluguel pra ele então ele cuida dessa parte da do da parte tete a tete ali com o inquilino né pra mim não me envolver mas é muito simples eu emito o boleto pela plataforma ou pelo computador até pelo celular já envia automaticamente pro e-mail do inquilino se eu quiser eu baixo em pdf e envio pro whatsapp do inquilino ele paga e tá tudo certo não tem o que ele pode pagar num pelo aplicativo do celular dele ele pode ir num banco ou numa loteria e pagar aceita de qualquer banco como eu faço pra incentivar o inquilino aqui pra pagar é o pulo do gato eu faço um contrato em que o aluguel é 700 reais beleza mas eu faço o incentivo eu digo assim ó se você pagar até a data do seu vencimento dia 5 dia 10 seja lá de acordo com a pessoa alugou você vai ganhar um desconto de 50 reais pra mim é um valor simbólico mas pra pessoa que tá morando ali pra ela faz muita diferença então quando ela recebe o salário dela ou o dinheiro dependendo da fonte general ela vai ter vários credores pra pagar tem tem a luz tem o cartão de crédito tem a netflix e ela vai olhar assim cara eu vou pagar primeiro meu aluguel porque aqui eu tenho uma vantagem é o ganha ganha eu ganho na tranquilidade de saber quem pagou e quem não pagou de maneira muito simples eu posso ter 50 inquilinos que eu não vou perder o controle e o inquilino paga porque ele se vê numa situação de vantagem se ele não pagar ah eu vou pagar daqui a dois dias eu beleza eu vou ficar no pé dele ele vai pagar mas ele vai perder o desconto quando é no mês seguinte ele vê poxa cara fez falta aqueles 50 reais ele paga a partir dali é natural o ser humano ele vai ser condicionado poxa cara é bom pagar em dias eu sobra um dinheiro pra me poder comer uma pizza ou pagar um produto que eu quero consumir então assim se você faz o uso de uma situação que ambas as partes saem vitoriosas é fantástico então essa plataforma ou qualquer outra que existe muitas aí no mercado é fantástico cara resolve o meu problema e eu tô muito feliz eu pago apenas 3,50 por boleto pago se a pessoa por acaso não pagar às vezes acontece às vezes eu tô visitando o imóvel e a pessoa Gabriel cara dá pra me te dar o dinheiro aqui em espécie logo porque eu não quero ir até o banco pagar não tá bom eu cancelo ali na plataforma rapidinho não é cobrado nenhum centavo mas se pagar a plataforma desconta os 3,50 o dinheiro fica lá na conta da plataforma eu transfiro pra minha conta sem ter nenhum custo nenhum TED ou DOC pra minha conta no meu banco Bradesco e tá tudo certo às vezes eu nem transfiro o dinheiro fica lá até acumular um valor aí depois eu transfiro e assim vai entendeu então é muito legal quando você usa a tecnologia pra facilitar a minha vida e eu não me queria também com certeza com certeza excelente e como é que tu faz Gabriel se um dos apartamentos fica vago como é que tu faz pra conseguir captar novas pessoas pra pra ir lá ficar no vamos lá quando vaga é rapaz anunciou rapidinho mas eu procuro é desocupro anuncia onde? OLX? Facebook? tem um site da OLX quando é muito difícil eu precisar anunciar numa outra plataforma ou mídia social mas a OLX resolve o meu problema mas o que que eu faço? desocupou eu já tenho uma pessoa específica né que ele é o meu vamos dizer assim faz tudo ele é o cara que pinta que reforma que ajeita então ele ou eu ou o síndico liga ele vem pinta e a gente procura fazer uma melhoria sempre a gente sempre dá uma melhorada seja na pintura seja trocando uma lâmpada né de uma melhor seja fazendo algo que vai agregar valor então assim o meu produto ele tá em constante evolução eu não preciso me preocupar com a concorrência porque quando tu tem qualidade não tem concorrência simplesmente a pessoa chega, vê e fala nossa é muito bom eu quero logo pular pra dentro antes que alguém pule entendeu e aí claro vem a entrevista porque a pessoa veio e olhou nossa aí é que vem assim primeiro você já ganhou a pessoa ela já tá interessada aí a entrevista vai filtrando até que o cara vê se ele vai ficar ou não entendeu vai depender da minha escolha ele já me escolheu quando ele vê o que o imóvel é muito bom agora quer saber se eu vou escolher ele aí eu vou conversar e geralmente quando a pessoa é boa nossa vamos lá fecha um contrato de um ano e tá tudo certo show show deixa eu perguntar tu já aluga mobiliado ou a pessoa mesmo ele vem o apartamento vazio como é que é bom nesse que eu tenho de 8 é somente o apartamento então não tem mobília nos novos aí eu já tô fazendo essa estratégia de colocar mobília entendeu que é várias coisas que vai agregar valor e vai justificar o preço que eu quero cobrar tá entendi e esse nesse de 8 que tu já tem quando a pessoa sai do imóvel é tu mesmo que faz a reforma ou a pessoa paga pela reforma como é que é vamos lá funciona assim eu não eu a pessoa paga o primeiro aluguel a clara da morar paga a primeira e mora e aí a reforma é por conta da pessoa então o que que eu faço eu tenho um contrato bem amarrado em que a pessoa assina ele em que uma das cláusulas em negrito são duas cláusulas em negrito uma a reforma é por conta do ex inquilino vamos dizer assim e outra outro destaque do meu contrato é você tem que ficar até o fim do contrato se não ficar tem multa no valor de um aluguel e é muito simples geralmente as pessoas comprem esse contrato quando não fica porque realmente a vida mudou para uma outra cidade ou melhorou de vida e vai comprar a casa própria mas a reforma é muito simples a pessoa ela coloca lá e manda executar eu chamo o profissional e ela paga o profissional como é que eu amarro isso em relação ao contrato eu peço para ela assinar além do em cartório o contrato com as cláusulas e uma nota promissória no valor de um aluguel a nota promissória também é autenticada em cartório e eu na conversa onde eu explico tudo inclusive as regras do meu regimento interno a gente diz tudo como tem que ser para tudo funcionar em harmonia entre os vizinhos eu falo olha eu quero que você fique aqui pelo menos um ano eu não quero que você pague a multa então caso você saia antes caso eu vou protestar o seu nome eu não quero fazer isso eu não estou colocando o seu nome no SPC e no Serasa que daqui a 5 anos vai sair eu vou protestar em cartório e aí um dia talvez você não não pague agora porque você está passando por uma fase ruim um dia você vai financiar sua casa para ter o seu próprio imóvel legal um dia você vai querer comprar um carro uma moto você vai precisar de uma linha de crédito e aí o seu nome está protestado você vai ter que ir no cartório você vai ter que pagar a dívida vai ter que pagar o custo do cartório e eu vou receber de qualquer jeito eu só não vou receber se a pessoa morrer mas eu acho que ela vai viver mas aí é mas assim a conversa inicial ela filtra porque a pessoa ela entende eu estou entrando em um lugar certo é um local que a pessoa está amarrando de todas as formas e ela fala assim não cara tudo bem é muito simples é uma conversa olho no olho de maneira franca eu falo olha cara eu não quero me prejudicar eu não quero ser um mal assim como você não quer o meu mal e eu só quero que você cumpra o contrato até porque o contrato eu explico isso ele não é só para me proteger ele protege o inquilino porque se chegasse alguém e dissesse assim Gabriel tira esse inquilino aí cara que eu te pago o dobro eu não vou poder fazer isso por quê? porque ele está protegido por um contrato que ele também tem uma cópia então ele vai ter que dizer assim olha Gabriel tu não pode me tirar não cara está aqui está escrito que eu tenho tem um prazo até o dia tal do ano até daqui a tantos meses para afindar o contrato e tu vai ter que me aguentar aqui é se ele estiver pagando em dias eu vou ter que ficar com ele então assim essa conversa de você mostrar que é vantajoso para ele para você ela é muito tranquila a pessoa entende a sua filosofia ela vê cara eu vivo disso entendeu então assim não compra a sua parte eu estou lhe oferecendo um produto muito bom até porque a pessoa quando ela vem ela já passou por vários anúncios da OLX e ela vê cara só tem porcaria esse local aqui é muito bom entendeu poxa tem tudo entendeu ela fica com certeza com certeza e isso que tu está falando aí eu achei muito interessante de tu nessa entrevista inicial ou quando vai fechar o processo tem um tem um contrato sendo assinado e esse contrato tem várias cláusulas várias regras de como é que vai ser e aí quando o cara entra ele já sabe que é assim não só para ele mas para todos os outros sete que estão ali também naquele condomínio então ele sabe que quem está entrando ali está entrando com esse clivo com essa não é qualquer um que está entrando está entrando quem está passando pela seleção do Gabriel isso e isso dá uma segurança para eles de quem é que são os vizinhos que estão ali isso é muito bom é outra coisa Rafael acrescentar em relação à organização e harmonia do seu imóvel eu criei junto com a minha esposa que ela é a grande o grande cérebro de todo o meu projeto eu sou apenas o cara que toca a obra e bate cabeça com a pia ousada mas ela é a pessoa que me ajuda muito nessa parte de inteligência o que a gente elaborou eu em visita aos meus imóveis eu comecei a ver certas coisas que me desagradavam tipo era sujeira de animais um gato um cachorro era a vizinha que botava roupa para estender naqueles varal portátil em frente da casa era uma era a pessoa que recolhia seu lixo e botava ali na entrada do seu apartamento pensando daqui a pouco eu vou botar lá no portão lá fora na lixeira externa fica aqui eu falei cara não está certo isso aqui está um pouco desorganizado e aí eu percebi que os meus inquilinos estavam cometendo certas coisas que não estavam legal porque eu não tinha instruído eles no início foi uma falha minha que eu não tinha também observado a inexperiência e aí eu bolei um regimento interno junto com a minha esposa e falei olha a partir de hoje nós vamos seguir esse regimento interno pedir para cada um assinar e ficar com uma cópia o que que o regimento interno ele explica olha nós não vamos aceitar novos animais de nenhuma espécie ou tamanho não vamos cachorro faz faz cocô faz xixi gato mía cachorro late se cada um tiver um cachorro um gato vira um zoológico vira um canil então assim e lixo lixo é para ser colocado lá fora recolheu da sua lixeira dentro do seu apartamento coloque lá fora porque se botar no corredor é mau cheiro é inseto é roupa ela vai ter que ser estendida na área apropriada tem uma área específica com varal tem uma área onde pega sol então ela não tem que ficar vista no corredor principal que as visitas ou visitantes né ou até futuros inquilinos olham e veem poxa que bagunça cara tinha inquilino que botava lá no varal com calcinho cueca que eu porra para com isso mano então assim é mas isso aí é uma coisa de conversar cara se você conversa explica a pessoa consegue entender ela fala não faz sentido realmente eu não sabia que eu estava cometendo uma uma coisa que não é legal então assim pedir para todo mundo assinar e quem entrar depois vai também ler eu vou explicar e é muito simples eu explico e falo olha você entendeu porque dessa regra entendi nós temos um acordo temos tudo bem cara olha eu vou deixar uma cópia com você qualquer coisa se você esquecer você pode ler mas você vai assinar uma e qualquer coisa olha eu vou lhe lembrar se eu ver algo em fração eu vou conversar com você eu vou pedir para o meu síndico dar ó não está legal isso aqui não é não está de acordo com o que a gente conversou e as coisas funcionam até porque o filtro de uma qualidade dos inquilinos eles já naturalmente são pessoas educadas ou pessoas que querem e vê aquilo com bons olhos eles não me veem eu ou o síndico como um autoritário um ditador não eles veem pô esse cara quer melhorias e é para o nosso bem é uma coisa poxa é por vocês cara não é para mim eu não estou aí mas quando eu sei que está dando formiga é porque tem sujeira daqui a pouco tem rato vai ter barata e aí vai ser ruim para vocês então assim para o bem do coletivo vamos fazer ficar legal para todo mundo entendeu com certeza com certeza e daqui a pouco um deles faz errado alguma coisa e aí os outros enxergam não estão satisfeitos e aí vem falar contigo e daí tu precisa ir lá é geralmente as coisas se resolvem assim não precisa cara a gente tem um grupo do whatsapp que lá eles conversam eles se resolvem o pessoal está aqui aí então a pessoa se toca entendeu funciona o pessoal é muito inteligente show show tá legal então a gente pessoal a gente já conversou aqui bastante sobre esse primeiro investimento do Gabriel então Gabriel parabéns por esse investimento por essa esse condomínio aí que tu formou e agora a gente vai passar para uma fase aqui onde a gente vai começar a conversar sobre esse próximo negócio do Gabriel então o Gabriel já está há dois anos aí com esse com esse primeiro empreendimento e como é que é esse segundo empreendimento me conta um pouquinho dele me conta como é que tu comprou o terreno que bairro que é esse terreno o que que tu visionou fazer o que que tu já começou a fazer nos conta aí desse segundo investimento bom vamos lá logo que eu terminei o primeiro residencial né eu vou continuar nessa pegada entendeu então eu tinha comprado um terreno dentro de um condomínio num bairro um pouco distante à época eu comprei esse terreno por 20 mil reais e não me atentei que o condomínio lá dentro mesmo soltando o terreno eu tenho que pagar a taxa de condomínio aquilo aí se tornou uma dor de cabeça todo mês pagando valor fixo e nem tinha nada e aí eu resolvi usar ele para alavancar em uma proposta que eu fiz por esse terreno que eu comprei então apareceu uma oportunidade de comprar um terreno grande né ele tem 32 de frente por 47 de fundo e o rapaz estava pedindo na época 170 mil reais na verdade o terreno ainda tinha que ser feito a terraplanagem ia ter que ser feito um investimento muito grande com equipamentos triatores e etc então a pessoa precisava do valor né porque está barato porque iria possibilitar fazer um terreno para mim e para ele aí ele ia ganhar uma pequena praticamente esse valor para ajeitar o terreno ainda tirava um pedaço uma parte financeira para ele então o que é que foi o acordo olha eu não tenho 170 mil reais mas eu tenho um terreno que vale 50 ou seja o terreno que eu comprei de 20 eu ofereci por 50 e aí os outros 120 mil que aí é que a pessoa cresce o olho entendeu ele não está interessado naquele terreno dentro do condomínio ele quer os 120 mil que vai fazer ele poder construir ou terraplanar e fazer toda a infraestrutura e eu falei olha eu posso pagar esses 120 mil parcelado um pouco ali um pouco acolá aí eu vou pagando cara e aí fiz fechamos o acordo fizemos toda a parte documental peguei o documento do outro terreno para ele foi para o nome dele todo mundo ficou feliz recebi o terreno e aí lembro o procedimento murar portão e aí a princípio Rafael o que eu pensava eu vou construir a minha casa eu vou ter uma casa própria era o meu casão vou fazer um casão mano o terreno vai ser que eu consigo o puro passivo o puro passivão apesar de se conhecer muito você se torna assim você fica fraco em relação às suas emoções cara porque eu já tinha consciência que casa própria não é não é uma coisa muito inteligente de maneira financeiramente falando é bom você ter sua casa em determinado momento da sua vida ah eu já estou estável estou numa determinada idade é aqui que eu vou ficar a casa própria realmente é uma escolha inteligente mas pô eu sou um cara jovem estou numa fase produtiva estou estou bem agora mas amanhã eu posso estar em outra cidade em outro local aquela casa vai me prender na minha naquele bairro naquela cidade ou até naquele país entendeu beleza a minha empresa como eu falei logo no início ela estava pô vai privatizar vai privatizar eu falei cara eu acho que esse negócio de construir casa não vai dar certo eu vou pegar talvez um pé na bunda daqui a pouco e eu vou ficar com uma casa e muita despesa para manter essa casa eu falei não o que que deu certo as kitnets os apartamentos lá então vou fazer o seguinte deixa essa casa para depois cara vamos continuar morando alugado até porque quem paga os aluguéis onde eu moro é o meu inquilino não sou eu pô e aí eu vou construir mais e aí eu desenvolvi um planejamento minha esposa de construção de 30 casas nesse terreno 30 mini casas 30 mini casas nesse terreno tá legal então a tua esposa que está fazendo os projetos dessas casas é isso? é ela que está construindo na verdade ela que fez todo o projeto no autocad aquele negócio de 3D eu só paguei para ela uns cursozinhos para ela aprender que ela é muito inteligente então ela a gente viu ali uma planta na internet pô essa aqui acho que atende cara legal sala cozinha banheiro um quarto em cima tipo mezanino e vai ser bom isso aí a gente botou e estamos tocando a obra agora o negócio vai surgir tá entendi então naquele terreno grande que tu comprou por 170 mil tu deu um terreno de 20 mil mas que tu disse que valia 50 então tu já conseguiu ganhar 30 mil ali e aí a tua esposa ela não tem formação em arquitetura não tem formação em engenharia ou em design o que ela fez mesmo foi alguns cursos que vocês foram encontrando e comprando e ela foi aprendendo e botou a cara e desenvolveu esses 30 mini casas isso a minha esposa ela não tem a formação ela tem um conhecimento e a gente fez ela fez o curso online plataforma digital então ela tem ela é eletrotécnica tem formação também em logística e tá fazendo odontologia então não tem nada a ver mas o conhecimento ele o conhecimento hoje em dia de praticamente qualquer coisa ele é ele é democrático você consegue aprender qualquer coisa ou praticamente tudo pela internet entendeu você basta ter um pouco de vontade de correr atrás que você vai é claro que se você tiver formação um engenheiro um arquiteto um design interior é muito melhor mas poxa a gente tava tendo dificuldade de pagar o terreno então vamos vamos fazer como é que a gente é onde a gente é onde a gente é onde a gente ah legal mas assim deixa eu te perguntar legal ela fez os projetos mas vocês chegaram a contratar algum engenheiro ou arquiteto pra assinar esses projetos ou vocês já foram construindo com os pedreiros como é que tá sendo eu não fiz o projeto assim vamos dizer assim oficializado em prefeitura e creia ou seja lá esses órgãos porque eu teria que contratar um profissional apenas pra assinar isso ia me dar um custo e eu resolvi cara simplesmente chamar um profissional indicado e tocar obra fiz um acordo novamente de olha esse é o projeto levei a planta pra ele ele entendeu a minha a minha vontade eu quero isso eu não quero isso e a pessoa disse ah eu eu fiz o o social eu conversei com pelo menos três profissionais cada um deu seu preço e aí eu escolhi um profissional que já tinha trabalhado comigo na construção do muro desse terreno e aí eu fechei o valor com ele pra um valor de 15 mil reais a mão de obra foi o que a gente acertou e o resto era material por cada casa por cada casa aí já lembra no primeiro residencial foi 10 mil né há dois anos atrás mas agora foi 35 tem inflação né também o pessoal começa a ganhar mais e aí é um projeto um pouco mais complexo com certeza quantos metros quadrados tinha os apartamentos do primeiro tá o primeiro tem 35 36 mais ou menos o atual essas mini casas são 34 35 é praticamente o mesmo tamanho tá mas muda um pouco a estrutura né são dois pavimentos né sala, cozinha embaixo banheiro você pode mostrar a imagem aí pro pessoal já ir visualizando e também tem um quarto em cima que é o quarto mezanino né que dá uma vista panorâmica lá pro inquilino dele ter um vento gostoso ali dentro do quarto uma brisa boa no fim da tarde tá legal mas aí eu chamei aqui no meu título do meu vídeo aqui eu chamei de loft então tem 35 metros quadrados esses lofts no terreno o Gabriel tá fazendo então tem espaço pra 30 deles só que tu não tá fazendo esses 30 de uma vez só né Gabriel tipo ia ser meio caro fazer esses 30 de uma vez só né é realmente não tem condição né o que eu fiz é começar com 4 né fui 4 aí eu me capitalizei primeiro né então é a força de vontade como eu falo né eu já tinha aprendido no primeiro ali que se eu poupar se eu investir se eu conseguir fazer um esforço de evitar de gastar agora pra ter uma recompensa futura vai valer a pena então eu juntei 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 e aí eu comecei né então foi devagarzinho devagarzinho e hoje tá lá quase pronto já tudo entendeu tá legal mas então o terreno já tá pago ou você tá pagando o terreno ainda o terreno eu já paguei o terreno tá pago tá legal e aí tu se capitalizou tu deixou passar um tempo juntou uma grana boa pra conseguir fazer esses 4 é eu vendi carro entendeu tinha um carro bom mulher não vai dar pra ficar em 2 carros não vamos poder vamos ter que melhorar vamos diminuir nosso patrimônio de vida que depois que tiver pronto o inquilino paga um novo carro entendeu assim como já a gente mora com dinheiro de aluguel pago pra outras pessoas o carro vai ser pago com um ativo o passivo sendo pago pelo pelo ativo então é assim que funciona excelente excelente então pra construção desses 4 primeiros deixa eu ver minha mão aqui cadê minha mão a construção desses 4 primeiros quanto que tá custando então 15 mil é pra mão de obra de cada um deles e quanto tá custando mais ou menos o material de construção você conta um pouquinho mais aí os custos material cara foi um saiu assim saiu no torno de 29 a 30 mil reais pessoas vão se assustar um pouco com o valor né pô gastou quase 45 mil reais 40 foi em total por cada unidade 44 mil 600 e pouco eu sei disso porque eu anotei detalhadamente tudo se fugiu alguma coisa talvez um prego mas não foi muito longe não anotei pra ter essa noção né os próximos já sei que tem que ser nesse patamar por que que saiu um pouco elevado o valor de material o padrão lá é um padrão fino classe A eu tenho porcelanato bom né eu tenho um revestimento na parede eu tenho já eu tenho uma escada bonita né feito com piso vinílico eu tenho é realmente foi gasto muito bem na qualidade no telhado né que não fosse um telhado que me desse goteira me preocupei de investir na questão de encanamento de da marca líder do mercado né eu me preocupei de botar produtos impermeabilizantes como foi dito pra não ter as dores de cabeça que eu tive às vezes eu ainda tenho com o primeiro imóvel de ah uma goteira uma infiltração cara a água é um câncer mano em relação a a imóvel porque é ela vem de baixo vem de lado vem de cima então se você não fizer é um uma preparação boa ali na sua massa no seu revestimento cimento e tudo você pode ter problema e consertar cara é complicado somente quando tem inquilino então você causa uma certa chateação pro inquilino você tem o custo né então assim esse pós obra do antigo ali eu percebi ah eu vou investir um pouco melhor na qualidade mas esse investimento alto em materiais no fino acabamento ele vai ser justificado por um uma rentabilidade boa no aluguel entendeu então eu pretendo já cobrar um pouco mais mas não somente assim ah é só isso tu tá querendo cobrar esse valor todo é só porque o valor tá aqui né é o mil e trezentos que tu tá cobrando né tu vai cobrar é assim as pessoas podem se assustar cara esse cara não vai conseguir isso pô mil e trezentos é um valor de um de alguma coisa muito melhor mas pensa bem dois quartos três quartos talvez um apartamento em condomínio ali com piscina salão de festa e tal vamos lá o que que justifica esse valor de mil e trezentos reais pessoal olha só como o produto ele tá barato vou aqui tentar vender meu peixe eu vou oferecer um produto muito bom Rafael talvez já botar os vídeos fotos aí fino acabamento o meu inquilino ele já vai ter água inclusa tem um poço artesiano com 80 metros de profundidade água puríssima sem cloro sem química puro água de graça estacionamento à vontade né então cortesia da casa vai ter IPTU não preciso cobrar isso é uma coisa que eu já coloco absorvo isso aí então e internet também internet boa de fibra de alta qualidade também e energia elétrica também eu vou bancar com uma limitação como eu já falei eu vou usar esses medidores pra ferir o consumo de cada inquilino e aí como é que eu vou fazer pro inquilino não desperdiçar porque o que é de graça a pessoa geralmente não dá valor ela vai acabar usando de maneira desregrada e eu vou acabar tendo prejuízo então assim esses medidores aqui até 200 quilowatt hora o que hoje com o valor de cada quilowatt hora adotado pela concessionária tá em torno de uns 190 200 reais é comigo o inquilino não precisa pagar é comigo se ele consumir mais do que isso por uma vida um pouco mais luxuosa um gasto desperdicioso é com ele então assim vamos dizer que deu 400 reais eu vou pagar 200 190 e pouquinho e ele paga o restante o excedente então assim é muito bom água luz internet estacionamento IPTU sem se preocupar e mais um detalhe a mobília o meu imóvel já vai ter mobília a pessoa só chega com a roupa do corpo e uma mala só ela não tem que se preocupar de ter ah eu vou comprar uma geladeira eu vou comprar um fogão eu vou comprar uma mesa com cadeira eu vou comprar um guarda roupa eu vou comprar uma cama box eu vou comprar um chuveiro elétrico não precisa já vai estar mobiliado a mobília já vai estar lá é o que pode acontecer a pessoa precisar de alguns itens a mais mas o principal já vai estar lá então guarda roupa geladeira fogão armário na cozinha um chuveiro elétrico uma split ali para a pessoa querer melhorar a temperatura à noite para dormir então é muito bom meu produto ele é bom porque eu agrego muito valor então com isso esses mil e trezentos ele é pago facilmente por que Rafael? uma pessoa que vem aqui para Manaus para trabalhar ele vai ver assim poxa em vez de eu alugar um local eu não sei se eu vou ficar nessa cidade por um tempo muito grande ainda vou ter que comprar tudo isso é melhor eu pagar isso e já ter tudo um militar que vem transferido para cá ele vai pagar e paga tranquilo um filho de alguém que vem aqui para fazer um curso de medicina ou vem fazer um doutorado ou mestrado ele paga ele vai ver cara tem câmera de segurança tem arame concertino cerca elétrica tem internet eu sei que o meu filho ou a filha está bem cuidado eu sinto que ali está bem paga um pai e uma mãe paga tranquilo entendeu então um executivo que vem aqui para passar um período ele paga ele paga eu percebi Rafael que esse preço ele é muito fácil de alugar quando um colega meu de trabalho ele estava numa fase de transição na vida dele de separação e aí ele não sabia será que a gente vai voltar ou não será que ela vai vai me aceitar de volta mais ou menos isso e aí ele ficou um mês morando em hotel ele pagava quase 150 reais na diária por quê? porque ele não adiantava ele ir para uma kitnet de 500, 600 reais que não tinha nem rede e aí cara ele teve que ir para um hotel que tinha um frigobar tinha um fogãozinho ali ou então tinha um restaurante interno que tinha uma cama que já tinha uma televisão já tinha um ar-condicionado ele precisava de um local pronto porque ele não sabia se ele ia ficar muito tempo separado e aí em um mês ele pagou mais de 3 mil reais se eu tenho um imóvel e o cara está nesse momento de transição aluno por 1.300 ele vai para lá mano se daqui a pouco tu volta para a tua família não precisa fazer um aluguel de um ano esse tipo de imóvel ele flexibiliza eu posso alugar por 1 ano por 6 meses por 1 mês ah o cara veio dar uma palestra aqui vai ficar 5 dias aluga por 5 dias em vez de pagar 5 diárias no hotel eu cobro um valor um pouco melhor e tu vai ter tudo o que tu precisa cara entendeu? então assim eu acho que é um preço bom entendeu? excelente excelente tu até falou nas nossas conversas no Whats de botar no Airbnb fazer uma alocação mais por temporada talvez em 1 ou 2 deles então excelente e aí tu até falou se estão dispostos a pagar 150 no hotel daqui a pouco pagar 40 para a diária em um desses uma dessas desses lofts sai muito em conta para eles muito bom então show agora legal agora eu não sei mais o que te perguntar Gabriel vou encontrar aqui nas minhas folhas mobília vendedores show e vamos lá gerencianete tá essas 4 obras essas 4 casas tu tá fazendo Gabriel quanto quanto tempo tu tá levando para construir ela e me conta como é que vai ser daqui para frente quando tu tiver isso alugado e for construir as próximas o que que tu imagina assim como é que vai ser os próximos passos tá vamos lá a construção teoricamente ela é rápida ela demora em torno de 40 45 dias por cada unidade então as 4 em 5 meses e meio eu comecei em janeiro né já estão quase prontas lá já devo alugar em breve só que as estão depois de ver a mobília a mobília também eu não preciso comprar novo eu posso ir no OLX e comprar uma geladeira boa conservada isso tudo você consegue barganhar no mercado eu vou comprar em quantidade então em relação a as próximas etapas essas 4 aí mais as 8 que eu tenho elas vão possibilitar eu construir a 5ª 6ª 7ª lá naquele terreno então como vai funcionar eu vou ter eu tenho meu emprego ainda graças a Deus eu tenho os aluguéis das novas casas 4 eu tenho os aluguéis de 8 mini apartamentos ou kitnets e eu não preciso aumentar o meu padrão de vida eu tenho um padrão de vida bom digno em que eu consigo sair com a minha família pra um bom restaurante conseguimos sair pra um cinema pra um banho seja lá o que for a gente tem uma vida boa o segredo é esse poxa eu não preciso a partir do ano que entre um novo dinheiro no meu bolso eu preciso melhorar subir de nível não agora eu vou pegar isso eu mantenho né e vou construir a 5ª 6ª 7ª com aquele valor que tá entrando talvez não seja na mesma velocidade mas pelo menos uma eu pretendo construir ou seja a próxima ela vai estar sempre em construção aí eu construo a 5ª opa agora eu tenho 5 alugados mais 8 aí eu vou construir a 6ª opa agora eu tenho 6 mais 8 né e assim daqui a pouco eu tô construindo duas ao mesmo tempo aí opa agora tem 10 mais as 8 do outro empreendimento agora tem 15 vai chegar o momento que eu vou estar construindo 4 5 ao mesmo tempo porque vai entrando num ciclo vicioso tipo uma bola de neve então o próprio dinheiro do investimento ele vai fazendo com que eu construa a próxima entendeu então assim eu creio Rafael que dentro de 3 a 5 anos ali o terreno realmente vai estar com com todas as 30 casas já beleza e é isso cara entendeu com certeza excelente excelente quando tiver 30 ali tu vai estar com 38 imóveis alugando né 30 30 casas nesse terreno mais 8 do início e depois disso tu fez as 30 ali vamos supor que passou aí 5 anos Gabriel já fez essas 30 já tem o primeiro investimento também quais são os próximos passos que o Gabriel visiona pra daqui daqui a 7 anos digamos Rafael cara eu sendo bem sincero cara eu penso em me aposentar muito cedo cara provavelmente a minha empresa vai me aposentar em breve ou tem os investimentos em imóveis isso eu vou me aposentar porque eu acho que as coisas estão mudando né no cenário corporativo né e eu também porque eu vou poder usar o meu FGTS minha indenização pra fazer mais então assim não é mais uma coisa que me preocupa simplesmente eu tô muito tranquilo é muito diferente cara da realidade de vários colegas meus de trabalho cara que eu tento falar eu converso cara faz isso compra um terreno pra que esse carro de 100 mil pra que essa picape é vaidade você não precisa disso você pode ter um carro mais simples que tem ali um ar-condicionado um vidro elétrico um airbag até um conforto bom que você leve na sua família eu acho um desperdício de certa forma entendeu certos gastos eu acho louvável tipo uma escola boa com um auxílio um plano de saúde particular isso é legal mas eu vejo muitos colegas meus cara muitos mesmo cara com carrão né e não tem nada cara o cara depende 100% de salário e ali eu vejo que eu tô no caminho contrário eu tento falar eu explico mas é quase que uma voz única na multidão entendeu mas assim cara o que eu pretendo realmente é em breve tá tranquilo eu já na verdade já tô tranquilo desde os 30 anos eu já tô vamos dizer assim tô abastado eu não preciso trabalhar pra viver pra sobreviver não hoje eu tenho o suficiente com os aluguéis com o padrão de vida que eu adotei é o suficiente pra me ver mas é poxa pra que parar é gostoso eu não faço isso só pelo dinheiro porque realmente cara é muito prazeroso você pega um terreno ali cheio de mato que o cara ficou comprou ficou 5 anos e não sabe usar ele não quer usar ele te vende por um preço até muitas vezes pelo preço que ele comprou nem considera a inflação te vende ali tu compra tu manda ajeitar tu constrói tu agrega valor nossa cara é tipo um filho é tipo um filho olha só cara tá surgindo tá crescendo tá empilhando o tijolo e você tem ali uma relação boa com os profissionais de obra e é legal cara eu gosto muito entendeu é claro as vezes tem problema tem você tem um pouco de dor de cabeça mas é o tipo de dor de cabeça que eu gosto entendeu só tem problema com construção quem constrói eu tô querendo problema eu queria ter problema com iate com ferrari era esse tipo de problema que eu queria ter mas por enquanto eu tenho problemas com kitnet com apartamento entendeu daqui a pouco eu vou ter muitas aí mas assim é uma coisa legal cara é muito bom você ver que tá fazendo que tá crescendo tá desenvolvendo e é prazeroso eu faço isso assim de realmente eu encontrei algo que é muito legal cara que legal que legal Gabriel e eu quero lembrar o pessoal que que tá nos vendo agora que nem sempre tu teve essa mentalidade de construir renda passiva de buscar por liberdade financeira eu lembro que na nossa primeira entrevista tu comentou como é que tu se interessou por isso como é que tu se interessou por investimentos em imóveis conta pra nós aí como é que foi mais ou menos só pra o pessoal se lembrar quem não viu a nossa primeira entrevista bom cara realmente eu posso dizer assim eu como todo funcionário público eu acho que é uma coisa assim incrível eu tinha aquela tranquilidade não todo início de mês o dinheiro vai estar na conta então eu não poupava na verdade eu era endividado cartão de crédito às vezes não tinha era no limite ali gastando tudo virava um mês caia o salário o cartão de crédito comia e era um ciclo vicioso de dívida eu tava sempre já vivendo com o salário do próximo mês então assim um dia eu tava vendo um site na internet por acaso eu fui direcionado por um site de educação financeira e aí eu comecei a ver que legal que coisa interessante li uma coisa li outra e aí eu comecei eu comprei um livro o pai rico pai pobre do Robert Kiyosaki cara esse livro o pai rico pai pobre ele mudou a minha vida cara assim foi bicho cada página daquele livro eu leio sem exagero eu leio esse livro todo ano todo ano eu leio esse livro é um livro assim que renova as energias que você cara eu tô fazendo o correto porque foi ali que eu percebi o quão eu tava errado em relação a viver a vida só pra viver cara não sim aí cara eu vou me aposentar pelo governo pelo INSS talvez eu tenha uma pensão de uma previdência privada mas e aí eu vou ficar assim cara eu não tenho que me aposentar com 65 anos eu não tenho que seguir o ciclo da manada o que é todo mundo entendeu no livro ele fala coisas básicas olha você não nasceu pra sua mente estudar ter o emprego e pagar a conta você tem que construir ativos e esses ativos vão bancar os seus passivos tá o que que são os ativos ativos são coisas que vão gerar dinheiro são imóveis são ações são títulos do governo são investimentos no mercado financeiro seja qual for o seu né a sua modalidade de investimento tem gente que sabe investir em produtos agrícolas em gado soja milho né qualquer que seja o seu investimento que você é muito bom é é ali que você tem que botar suas energias então eu tava gastando muita energia focada em crescer dentro da minha empresa de de né salário mérito tudo mais para aí cara eu nunca vi assalariado ficar rico não tenho nada contra entendeu mas não é isso você tem que fazer ou você cara cara você só vai ficar rico se você empreender ou você investir e eu resolvi fazer os dois eu empreendo com as minhas kitnets e eu invisto parte dos aluguéis no mercado financeiro então me capacitei lendo livros fazendo cursos online as pessoas não não dão valor elas simplesmente não querem ler um livro de 100 200 páginas porque é chato porque dá trabalho mas se for para assistir um filme no Netflix um seriado aí é tranquilo gastar gastar 500 reais num curso online numa plataforma digital que alguém gastou tempo gastou experiência para fazer um vídeo e dizer olha paga aqui esse valor que tu vai aprender tudo o que eu aprendi durante 20 30 anos da minha vida e eu fiz isso cara eu paguei muitos cursos muitos cursos mesmo investi cursos aí de 500 reais de mil eu cheguei a pagar cursos de 5 mil reais entendeu eu fui para viajei daqui para São Paulo para fazer um curso de 5 mil reais e eu ainda gastei com passagem aérea gastei com hotel gastei com alimentação e o que acontece esse curso eu posso dizer ele se pagou facilmente cara facilmente porque aquele conhecimento que eu paguei 5 mil reais ali eu já está aqui eu nunca mais preciso pagar novamente eu já aprendi eu já agora é só executar o que eu aprendi então assim o que eu vejo Rafael na verdade é que as pessoas não estão dispostas a pagar o preço para chegar onde elas pensam que querem chegar elas querem assim ah eu quero emagrecer eu quero ser um cara forte bombado ter um abdômen trincado mas quando diz assim tu tem que comer direito tu tem que fazer exercício físico tu tem que dormir 8 horas tu tem que ter um cuidado com várias coisas em relação à alimentação regrada exercício físico e tudo não é segredo isso não é segredo nenhum cara só que as pessoas não fazem aí é surpresa para elas que elas estão com problema de diabetes de pressão alta de triglicerídeo e aí elas poxa não vê que é elas a escolha então assim cara eu decidi cara mudar a mim mesmo eu já percebi que poxa eu não consigo mudar o próximo eu não consigo mudar a minha empresa eu tento fazer o meu melhor lá dentro mas o meu impacto ele é pequeno em relação ao que eu posso fazer numa empresa de uma uma empresa tão grande então o que eu posso fazer eu posso mudar a minha realidade então eu leio muitos livros cara eu sou um leitor voraz eu leio dois, três livros em um mês entendeu esse mês eu tenho três livros para ler eu vou terminar um amanhã entendeu e assim é um simples cara eu boto uma meta pô eu vou ler aqui um livro de 300 páginas 10 páginas por dia pô 10 páginas cara para aí o que são 10 páginas da meia hora meia hora cara pô aquilo ali vai entrar na sua mente vai mudar a sua vida eu busco fazer curso eu busco cara é simples não tem segredo não tem as pessoas eu não sei eu não consigo entender porque eu falo isso é um pouco de revolta porque eu explico isso eu trabalho mano cara lê cada um tem seu cada um tem seu tempo também né Gabriel tipo talvez se o Gabriel de hoje até uma pergunta que eu vou te fazer agora imagina que o Gabriel de hoje pudesse conversar com o Gabriel de 18 anos de 25 anos será que o Gabriel de 25 anos de idade conseguiria absorver essas ideias que o Gabriel de hoje estaria passando pra ele cara essa pergunta é interessante será que eu ia conseguir entender porque o contexto de vida época era focado na faculdade na formação e hoje não pô já tô formado já tenho um nível superior já tô dentro de uma empresa eu tô exercendo aquilo que eu aprendi na fase acadêmica cara o que eu gostaria de dizer pra mim mesmo é é o arrependimento de todo mundo que começa a ter inteligência financeira porque foi que eu não comecei antes é com certeza isso eu gostaria de avisar pra mim cara poxa tu já tá olha Rafael eu fui funcionário público com 18 anos de idade eu era o funcionário mais novo da empresa entendeu a época agora não sou né poxa se eu fizesse um esforço pequeno eu já tinha uma coisa a meu favor que era o tempo né no cálculo de juros compostos né que é uma exponencial que vai subindo a coisa mais importante é o tempo cara na forma matemática da equação o tempo ela é exponencial é o que tá elevado ali é elevado a tantos anos a tantos meses é o que potencializa então o cara com 18 anos não tem muito tempo poxa se eu fosse começar mais cedo seria melhor eu comecei com 27 anos foi quando eu te falei poxa eu vi um vídeo eu vi um conteúdo eu li um livro aquilo ali ficou mato na minha cabeça eu comecei então hoje eu tenho o que 32 eu tô com 5 anos e hoje eu tô colhendo os frutos do que eu comecei a plantar com 27 entendeu e assim é eu queria ter começado antes porque talvez eu com 25 26 anos eu já estaria bem mais tranquilo muitas aflições da minha vida eu não teria passado entendeu eu muitas dificuldades que claro essas dificuldades moldam o meu caráter minha personalidade que eu sou hoje mas algumas coisas que você consegue eu poderia ter evitado muitos problemas cara entendeu hoje é a vida é muito melhor hoje cara hoje eu não preciso chegar no restaurante deixa eu ver o preço aqui de quanto custa é claro eu olho porque não vou desperdiçar mas não é o principal eu vejo o que eu quero correr e vejo se o preço não tá exorbitante não tá normal e peço a mesma coisa eu não fico mais tão preocupado de será que a gasolina que tá no tanque vai dar pra me chegar onde eu quero não cara eu vou e abasteço porque eu tenho condição graças a Deus eu fiz um esforço de hoje não ficar tão preocupado com muitas coisas que o dinheiro resolve entendeu o dinheiro ele é uma ferramenta muito boa ele não é tudo mas ele é uma coisa que ele ajuda muito cara ele resolve muitos problemas que você tem na vida então graças a Deus eu consigo abençoar familiares meus eu consigo ajudar outras pessoas com item de alimentação eu posso pagar um cursinho pra um familiar meu que é carente e não tem condição de fazer um curso preparatório pra faculdade é o banco cara entendeu porque porque a abundância tá nisso cara é você não é só a prosperidade é você abundar não eu tenho mais do que eu preciso eu consigo ajudar outras pessoas que não conseguem hoje mas se eu fizer isso vai melhorar por exemplo eu não precisaria estar dizendo isso mas eu ajudo o familiar meu com o cursinho e aquilo ali eu falo eu faço isso porque eu sei que você chegando onde você quer você vai possibilitar a sua irmã a sua mãe e o seu pai então ao mesmo tempo aquelas pessoas vão melhorar de vida entendeu e ela vai poder fazer isso com os familiares dela e vai possibilitar com outro familiar com outro amigo e assim é um ciclo entendeu cara entendeu então hoje assim graças a Deus eu consigo fazer não só por mim pela minha esposa pela minha mãe não eu consigo ajudar realmente não só a minha igreja eu consigo chegar e dizer não vamos fazer ajudar aí uma pessoa que está precisando de uma cesta básica porque cara Rafael tem gente que simplesmente não tem o essencial o básico mesmo então a gente busca sempre não calma aí cara faz um supermercado aqui já faz um outro carrinho com itens essenciais não as itens ali que vai ajudar porque tu chega e tu vê assim a carência aquilo ali é tão pouco mas faz tanta diferença para a vida daquela daquela pessoa ou daquela família então assim mas é uma coisa que eu faço entendeu espero que outras pessoas possam tomar como exemplo e ajudar porque cara assim Rafael poderia ser mais profundo mas a própria bíblia ela fala isso cara se você ajudar o outro naturalmente cara naturalmente Deus vai te abençoar entendeu porque porque ele é óbvio poxa se esse meu filho tiver mais ele vai ajudar o outro ele vai conseguir amar o próximo e eu já li vários vários livros dezenas de livros que vários autores diferentes falam isso em linguagem diferente a prosperidade você ajuda o próximo que você vai ter mais não há uma explicação até então pelos autores lógica poxa porque que você tendo muito você ganha muito é uma questão que eu acho que é divina mesmo entendeu de olha exemplo talvez mais expressivo o Bill Gates é o maior filantrópico do mundo o cara doa bilhões de dólares para a instituição de câncer AIDS eu não sei bem ele tem uma instituição específica para isso ele é o maior doador e o cara está lá sempre no top no ranking de os mais ricos como é que o cara doa tanto e não diminui entendeu como é que ele tira 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 e não cessa só aumenta só aumenta só aumenta poxa será que não tem alguma coisa aí que as pessoas não conseguem perceber porque as pessoas pensam assim não eu vou ajudar quando eu tiver só que aí será que você não doa porque você não tem ou você não tem porque você não doa tá entendendo porque por mais que você não tenha o que você queria ter mas eu tenho certeza que o que você tem hoje muitas pessoas querem ter é o sonho de outras pessoas então para aí cara eu talvez não tenha aquele carrão eu tenho um carrozinho pobre um simplesinho né um carro popular mas esse carro aqui será que eu já não posso dar uma carona para uma pessoa que está na parada de ônibus que é o caminho para o meu trabalho já dá para me deixar ela mais à frente será que eu não posso aqui no meu supermercado colocar uns itenzinhos básicos arroz e feijão né e doar para uma família que talvez não fique o mês todo mas já é uma semana não precisa ser uma cesta básica de um mês cara é sério as pessoas elas perdem oportunidade de ajudar o próximo e eu digo que é oportunidade mesmo porque você tem uma vida que é tão curta nessa terra e você tem aqui olha o que você fizer aqui vai determinar o que você vai o que você vai ter no resto da sua eternidade eu acredito fielmente nisso que esses 80 100 anos que eu vou viver aqui é ele que vai determinar as minhas escolhas aqui que vai determinar a minha eternidade então cara como é que eu vou desperdiçar isso cara como é que eu vou parar Deus tá me dando cada vez mais pra me abençoar então cara eu quero fazer mais pra me poder ajudar eu não faço isso pelo dinheiro em si o dinheiro ele é consequência é como eu falei eu faço porque é uma coisa prazerosa realmente eu gosto eu amo isso cara é legal você colocar ali e dizer olha só esse imóvel que eu fiz com tanto amor cara ele vai resolver o problema de alguém e a pessoa fica feliz entendeu de pagar ali 700 1300 seja lá como for ela fica feliz porque ela vê que aquilo ali ela não teria condição de pagar mais caro e resolve cara entendeu e é um dia cara ela vai poder ter a casa dela do insuírio dela mas aquilo ali é o parcial porque é bom cara quando você consegue agregar valor entendeu e o dinheiro vem depois cara vem naturalmente com certeza com certeza Gabriel cara sensacional essas tuas dicas e ideias e toda essa conversa e uma coisa que eu queria refrisar aqui é que tava falando ali que os teus colegas de trabalho muitas vezes não tem essa mentalidade de investidor de construir renda renda passiva e o mais importante na minha opinião ali só voltando um pouquinho é tu te portar como exemplo é ser um cara que cara quer saber eu vou fazer o meu eu vou me crescer por todos esses motivos de poder ajudar o próximo de fazer algo que me dá prazer e aí quando tu é transformado naturalmente as pessoas vão ver cara mas o Gabriel tá com energia o Gabriel tá tá com tá com dinheiro tá conseguindo ajudar pessoas o que que ele tá fazendo diferente e aí talvez alguns deles esteja pronto pra ouvir o que é das tuas das tuas ideias e cara quer saber eu vou fazer que nem o Gabriel eu vou comprar um terreninho vou guardar dinheiro vou vou fazer uma construção vou fazer a outra isso isso aí que você citou é pura verdade o que que eu eu notei isso eu sempre falei muito com os colegas mais próximos cara faz isso investe nisso vê esse vídeo aqui do cara no youtube ou assiste isso cara já que tu não gosta de ler só dá o play aí e deixa entrar na sua mente e aí as pessoas não querem né infelizmente e aquilo de certa forma me revoltava ainda revolta um pouco né mas não tanto hoje e aí a medida que eu fui tendo uma vida mais tranquila que eu desacelerei no trabalho eu fiquei rapaz assim eu não tô tão preocupado realmente eu não tô e os meus colegas eles notaram isso os mais próximos notaram e aí eles viram a minha empolgação eu converso sobre isso é porque quando você tem uma coisa tão boa você quer falar aquilo cara vê isso olha eu descobri o tesouro eu quero que você descubra também e aí as pessoas elas vão dar atenção pra você quando elas veem o resultado em você cara tu viu cara o cara tá fazendo aí elas vão perguntando eu já não preciso falar tanto cara como é que tu fez aí eu fiz assim ah é porcaria e aí tu dá as dicas aí a pessoa vai tem o familiares entendeu tem o meu cunhado que já tá pensando meu sogro tá pensando nisso porque ele dizia é doido esse negócio de inquilino dá dor de cabeça é chato não sei o que tá bom aí ele viu foi lá no terreno viu cara obra bonita né aí ou seja ele já tá pensando em construir num terreno que ele tem que tá parado há um tempão e agora ele tá vendo entendeu ou seja você você é muito mais ouvido pelo pelo seu exemplo do que pelo que você fala cara entendeu é a ação concreta ela é que vai resolver entendeu então assim agora eu já sei disso né então eu falo é claro porque eu quero que as pessoas entendam eu compartilho cursos que eu comprei não cara faz aí cara eu já paguei por esse curso eu quero que você melhore também ler esse livro as pessoas pegam a senha o login e aí tu filha ah não eu vou ver depois mas tudo bem eu tô tentando entendeu mas é o jeito é o jeito vou tentando uma hora o cara ele vê pô cara funciona mesmo cara que o Gabriel fez porque porque eu vou tô sendo exemplo entendeu e aí elas vão tendo interesse é claro algumas pessoas elas têm um ritmo diferente do meu cara elas talvez não façam trinta mini casas talvez elas não construam oito kitnets ou apartamentos mas elas vão pô constrói quatro já deu pra alugar ali cada uma quinhentos reais seiscentos já é dois mil dois mil e poucos reais que já te tirou ali da zona do perigo né daquela situação de ah se eu perder meu emprego eu tô ferrado não calma aí eu já não tô desamparado eu já saí pelo menos da corrida dos ratos entendeu eu já posso aqui talvez ser menos submisso àquele chefe opressor aquele cara que é chato que fica me colocando em situação vexatória por quê? porque hoje eu não tenho aquela necessidade de ficar bajulando o chefe ou picar cabeça baixa subserviente eu posso simplesmente dizer cara dar uma banana pro meu chefe e dizer cara não vou fazer isso não cara por quê? porque isso aqui vai contra os meus princípios ou não entendeu assim não é que eu seja um anarquista ou contra as minhas autoridades pelo contrário eu respeito as minhas autoridades eu prezo pela hierarquia mas é quando você Rafael tá ali coitadinho você tá tão precisando ficar ali naquele emprego naquela situação as pessoas percebem e elas vão lhe oprimir é uma coisa natural quando precisar fazer um serviço num final de semana ou num feriado o chefe ele vai naquele cara que ele sabe que vai ter que aceitar porque se não aceitar no olhar do chefe o cara já vai ficar não, tudo bem eu vou fazer e o outro não o cara que não precisa não, eu não vou poder não cara, final de semana é minha folga eu tenho que ficar com a minha família ou eu vou pra minha igreja e o cara vai fazer o quê? é hora extra então não tem o que fazer é obrigatório entendeu então tipo assim eu respeito as minhas autoridades mas eu não preciso ser um cara muito subserviente ao ponto de ter um abuso da outra parte entendeu então assim é simples cara eu tô crescendo eu tô buscando eu tô compartilhando o conhecimento e aqueles que quiserem aprender eu ensino mas infelizmente como eu falei é a mesma coisa da pessoa que quer emagrecer eu não consigo eu não consigo mas é mas é é a vida é a vida direita e corre faz exercício físico se eu não tenho dinheiro pra fazer academia bota um tênis e vai fazer uma caminhada não tem segredo sim não tem segredo e o interessante é que nesse mundo de finanças de alcançar liberdade financeira cara tem pessoas que conseguem fazer isso rápido que foi um cara que conseguiu fazer isso relativamente rápido aí em que cinco anos tu já deu um salto então cara parabéns mas tipo tu não precisa fazer isso tão rápido tu pode fazer isso aos poucos cara economiza 10% do que tu ganha não é milagre é 10% começa com 5% se tu não consegue guardar 10 começa pagando as contas começa fazendo um orçamento começa isso mas quando é o primeiro passo começa lendo o livro do pai rico pai pobre cara é você que tá assistindo esse vídeo cara se você tiver que tirar uma lição de todo esse conteúdo daqui é esse leia o livro pai rico pai pobre é só isso que você tem que entender não precisa tentar buscar a fórmula mágica é isso leia aquele livro Rafael eu posso dizer que assim tu falou que as pessoas tem que dar o primeiro passo como eu comecei quando eu li o livro eu falei cara eu tenho que fazer alguma coisa então eu comecei a poupar a época eu comecei com 300 reais era o que dava pra mim talvez seja muito talvez seja pouco pra algumas pessoas que tão vendo esse vídeo mas eu conseguia 300 300 300 300 fazia uma hora extra no mês aí opa dá pra poupar 500 esse mês eu mantive um padrão de vida bom digno mas as minhas contas eram naquele valor aluguel celular cartão de crédito gasolina tudo ali dentro do valor razoável quando eu fui progredindo de vida porque naturalmente eu progredi todo mundo progrede de vida você sobe no seu cargo você melhora o seu salário é corrigido a cada tanto tempo porque a empresa corrige tem 13º tem férias eu fui guardando e aí chegou um tempo que eu já tava poupando mais o que que eu fiz eu quitei o meu carro que era financiado eu peguei o dinheiro do carro já fui pro meu investimento então eu já tava poupando sei lá 500 reais mais mil reais do carro opa já dá pra poupar mil e quinhentos reais eu não peguei o dinheiro que sobrou do carro entre aspas e achei um novo lugar pra gastar ele ah agora eu vou comprar um outro carro vou dar o velho de entrada não cara continuei com o outro e vamos seguir com esse carro aqui se ele tiver meio amassadinho aqui eu mando pintar desamassar polimento cristalizado uma higienização interna tá resolvido renova o amor pelo carro eu fiz muito isso cara eu pintei meu antigo carro algumas vezes porque quando já tá meio baqueado assim eu não vou trocar não mano manda pintar ajeitar fica uma graça pô renova o amor esse carro aqui ainda dá pra ficar algum tempo tu até se sente bem de novo né tipo nossa carro novo pra que que eu vou comprar o carro do 2021 não precisa cara esse aqui a mecânica dele tá boa o motor tá legal tá potente não tá entendeu é só fazer a manutenção cara entendeu tá um probleminha aqui manda ajeitar manda trocar bota uma peça nova fica zerado quando eu quitei o meu apartamento que a época era financiado eu entrei no negócio de financiar um apartamento de 22 anos cara cada quando é novo eu comete cada loucura eu quitei um apartamento em 4 ou 5 anos acelerando através do uso do meu FGTS a cada 2 anos ia lá na caixa olha eu quero usar o FGTS que tá aí pra bater as faturas futuras as que estão lá atrás em 2035 por exemplo aí rapidinho eu quitei então eu pagava da frente que todo mês eu tinha que pagar mesmo então em 4 anos quando eu fiz isso eu já opa agora eu tenho um dinheiro que sobrava do carro a minha disciplina de poupar todo mês e agora eu tenho do apartamento então sobrou muito então foi por isso que eu comecei a ter tranquilidade de poupar pra poder comprar o terreno pra poder começar a construir então assim mas o primeiro passo foi 300 reais é o meu primeiro passo pode ter alguém aqui que consiga poupar 500 nossa melhor cara você vai mais você vai acelerar mais rápido tem gente que pode dizer pô mas eu não consigo eu só tenho 100 cara começa é o teu primeiro passo e se você tem um salário pequeno você pode fazer é aí eu vou começar a fazer algo a mais pra ganhar mais dinheiro você pode sei lá cara quando você tiver fora do seu trabalho você pode vender um produto um perfume você pode vender qualquer produto que você compra por X e vende por 2X você pode virar motorista de aplicativo na sua folga não tem nenhuma não é feio você pode ou tem um colega meu que tem emprego quando ele sai do emprego ele bota uma mochila de entregador de comida e vai atender os aplicativos ele fala cara daqui eu tô tirando mais um salário e ou seja ele tá fazendo uso e eu não tô dizendo pra você ficar um louco atrás de dinheiro não é por um tempo cara tipo assim não eu tenho um propósito bem definido eu vou fazer um trabalho agora um esforço um pouco elevado pra que daqui a 1 2 anos aí eu possa ficar tranquilo é até eu fazer isso até eu chegar ali entendeu é um esforço concentrado não é você ficar um louco e vendendo e trabalhando em 2 2 turnos 3 turnos sem dormir não cara é um momento da sua vida até dizer assim cara valeu a pena poxa valeu muito a pena pra mim eu tá fazendo hora extra sábado e domingo eu tá às vezes de madrugada perdendo sono valeu a pena vale a pena entendeu todo dia eu pego meu livro ali vou ler entendeu poderia tá assistindo um filme poderia mas eu assisto também mas o livro é uma coisa que eu já faço não é sacrificoso pra mim é prazeroso eu me divirto fazendo aquilo quando você chega nesse livro assim olha isso aqui eu tô fazendo não é nem um sacrifício a leitura ou um curso é uma coisa assim que é gostoso cara você chegou num nível que cara é natural quando chega assim não eu faço porque é gostoso é legal pô cara daí é vai entrar no loop que você vai longe entendeu sim é que nem quando a pessoa vai correr porque dá prazer pra ela não porque ela quer emagrecer então nem sempre é fácil chegar nesse nível mas se a pessoa tiver persistência ela lê um livro lê dois percebe que a mente dela tá mudando por causa daquilo e quando vê ela tá lendo um livro ou dois ou três por mês que tá dizendo cara é prazeroso ficar meia hora com esse livro aqui seja qual for de crescimento pessoal de finanças de aí cada um vai ter que escolher os seus tópicos né e se você quer atingir liberdade financeira pai pobre é muito bom segredos da mente milionária é quem pensa enriquece é muito bom Napoleão Rio Napoleão Rio olha aí o homem mais rico da Babilônia também é muito bom muito bom ó cara tem muito livro bom Rafael cara uma estratégia muito boa além da leitura cursos é você perguntar de alguém que você conhece alguém que você admira como é que você chegou onde você tá todo mundo aqui tem alguém que você olha assim cara e diz cara eu queria ser que nem esse cara quando eu crescer eu quero ser que nem esse cara então vai lá dependendo da sua oportunidade fala cara tem algum segredo o que que tu fez e ele vai dizer coisas óbvias olha eu fiz um pouco mais do que as pessoas não querem fazer eu fiz mais do que a média e ele vai dizer eu fiz isso eu fiz assado eu fiz um sacrifício aqui eu fiz aquilo e hoje eu tô onde eu tô e aí você já vai ter o norte e aquela pessoa ela vai dizer várias dicas que você talvez sem saber você ia acabar errando ela vai dizer olha faz dessa forma que você vai acertar não faz desse jeito aqui porque pode te dar problema e você vai fazendo do jeito que ela disse ou não faz do jeito que ela disse pra não fazer porque aquele jeito vai dar problema eu faço muito isso entendeu excelente é a ideia de tu ter um mentor ou de tu pegar uma rota que já foi feita antes pra ti não precisar aprender com os erros então é muito bom eu conversar contigo aqui Gabriel porque daqui a pouco alguém que tá nos assistindo vai dizer cara que legal eu aprendi todas essas coisas que o Gabriel tava falando vamos supor que a pessoa queira construir também kitnets pra alocação e ela já vai saber um monte de coisa que o Gabriel errou que o Gabriel acertou e o que ela pode fazer no negócio dela então isso é muito bom o que eu posso dizer é que como eu já falei o conhecimento hoje em dia ele é muito democrático você hoje você pode aprender praticamente qualquer coisa antigamente séculos e séculos atrás a pessoa ter um livro era só quem tinha muito dinheiro famílias ricas é que compravam livros por quê? porque só se inscrevia um à mão não é que nem hoje uma gráfica que imprime dezenas centenas várias edições ao mesmo tempo então hoje em dia a pessoa consegue ler um livro ela consegue ir no YouTube e ver um conteúdo bom como esse que a gente tá gravando ou pode assistir outros canais ou qualquer cara ela pode aprender qualquer coisa e tá ali então assim basta buscar basta realmente a pessoa ter um pouco de vontade e querer fazer mais se você não fizer mais você vai ter uma vida normal você vai ter muitas limitações você vai ter muitos sonhos que talvez você não conquiste talvez você não tenha a casa que você quer talvez você não tenha o carro que você quer talvez você não consiga fazer aquele curso que você quis sonhou a viagem dos sonhos por quê? porque você não quis fazer um esforço e esse esforço é que vai fazer a diferença entendeu? então vale a pena pagar o preço excelente excelente Gabriel vamos pessoal a gente tá quase encerrando aqui a nossa entrevista eu vou pedir aqui uma última dica pro Gabriel de uma dica Gabriel pra quem tá começando nessa área de investimentos em imóveis a gente falou várias ideias aqui se tu lembrar de mais alguma dica mais alguma estratégia que tu possa dar pra esse cara iniciante uma dica assim que eu poderia dar pro pessoal é fazer o que eu fiz eu não tenho dinheiro mas eu já vou começar a guardar beleza isso é essencial você vai ter que guardar dinheiro você ganha x vive um pouco abaixo de x ah mas eu ganho muito pouco faz alguma coisa pra alavancar venda trabalha um pouco mais faça hora extra trabalha pra um sei lá você faz um esforço a mais pra ganhar um pouco mais tá em paralelo a isso enquanto a sua seu valor acumulado é pequeno você já vai verificando aquilo que você quer há exemplo eu quero comprar terreno pra construir esse é o exemplo meu então o que que eu vou fazer mesmo sem ter dinheiro eu já vou consultando o site da OLX eu já vou vendo classificado apesar que hoje em dia classificado o jornal não tem muita coisa eu já vou visitar o terreno e vou conversar com o dono cara posso entrar posso ver esse seu terreno hum legal cara é esse o preço mesmo e aí você já tá meio que amolando o seu machado entendeu eu não tenho dinheiro mas quando eu for negociar o meu machado já tá amolado eu já sei que o preço justo é tanto ah eu já sei que naquele bairro o preço é bom eu posso começar ali entendeu então você já vai se familiarizando com aquele seu objetivo entendeu não precisa tá pronto ah não eu vou começar quando tiver legal tem muita gente esperando o momento certo e isso não vai acontecer entendeu então assim o que eu digo é faça a sua parte em relação a poupar a estudar e já vai correndo atrás já vai perguntando de uma pessoa que é mais experiente já vai lendo um livro ah mas eu não tenho dinheiro tá mas o que que você pode fazer hoje ah eu posso estudar então estuda ah eu posso ler então leia ah eu posso trabalhar um pouco mais pra poupar um pouco mais então faça então assim quando você faz a sua parte alguma coisa mística alguma coisa divina acontece que aparece pra você vai aparecer oportunidade poxa eu queria comprar um terreno de 80 mil quando eu tinha 35 apareceu oportunidade pra um terreno melhor mais bem localizado e maior por 40 tu já pensou se eu nem tivesse começando eu não teria o meu primeiro imóvel eu não teria talvez eu tivesse lá preocupado será que eu vou ter emprego a mês que vem será que eu não vou ser demitido eu estaria que nem os meus colegas na corrida dos ratos preocupados se o patrão tá sendo agradado pelo trabalho dele pô cara para com isso mano tu vai ficar fazendo isso por 35 anos na tua vida você nasceu pra fazer mais do que pagar conta cara você nasceu pra ter sucesso então as pessoas tem que entender isso cara por mais que você esteja no nível financeiro de escolaridade pequeno não é um limitador Rafael ontem eu me encontrei com um rapaz que comprou um produto meu na OLX eu tava vendendo um produto e um cara apareceu e queria eu fui levar pra ele o cara era moto taxista ele não era Uber ele era moto taxista e o que que ele tinha ele era dono de kitnet o cara era dono de kitnet olha aí eu perguntei mano quanto é que tu cobra aqui a kitnet dele claro muito simples né meio feinha mas eu perguntei ele falou cara 350 400 pô excelente cara era um bairro de periferia mas ele tá lá na motinha dele com a kitnet ele não isso aqui que eu tô comprando de você é pra outra kitnet tu tá entendendo o cara provavelmente não tem escolaridade muito alta não tô eu tô fazendo uma análise da posição que ele tava como motóxi entendeu tô julgando mas assim poxa pessoal não tem desculpa não tem como dar desculpa o cara tá ali fazendo entendeu então o que pode acontecer é tu levar um certo tempo até tu construir o teu primeiro um, dois, três kitnets então talvez esse mototaxista há 10 anos atrás ele se tocou cara eu preciso ter ativos talvez ele leu o livro pai rico pai pobre ou talvez o vô dele ele comprava imóveis a gente não sabe cada um entra nesse mercado de formas diferentes mas aí vamos supor que ao longo de 10 anos ele tava lá na motinho dele sendo entregador de pizza mototaxi ou fazia outros negócios a gente não sabe né mas aí ele foi comprando as kitnetzinhas dele e aí daqui a pouco ele tem 3, 4 kitnets e ele tem mais segurança financeira do que o médico que gasta tudo sempre e se por algum motivo ele não puder fazer atuar como médico ele vai ficar sem dinheiro então isso aqui eu acho que é muito é isso mesmo se a moto vai ele quebrar ele não tá preocupado ou quebrou a moto vai ficar um mês na oficina ou uma semana tá bem eu tenho dinheiro pra custear aquela manutenção e tô despreocupado pô tu já pensou um médico que fica doente ou tem algum problema de ele não poder trabalhar ele é a própria ele é o próprio instrumento de trabalho dele ele precisa tá lá entendeu então assim a maioria das pessoas precisa tá presente no seu trabalho pra ganhar dinheiro mas poxa se você fizer um esforço pra fazer algo que não dependa de você pra gerar receita é fantástico Rafael esse negócio de investimento em imóveis kitnet eu comecei com um exemplo de um pedreiro um rapaz chamado senhor Francisco ele foi na casa no apartamento onde mora minha mãe fazer lá um serviço de pintura e eu fui levar ele na casa dele ele falou Gabriel entra aqui nessa rua vou te mostrar o negócio e aí ele era ele é um era um pedreiro eletricista que ele trabalhava pra Amazonas Energia e aí nas horas vagas ele era pedreiro né e ele me mostrou lá olha eu tenho essas três kitnetzinhas aqui embaixo eu tô tentando construir lá em cima cara eu olhei assim porra legalzinho cara ele não eu tô comprando material na loja aí eu já deixo lá eu vou pagando já deixo lá descimento já pago areia eu vou pagando eu deixo lá o cara fica com dinheiro eu já deixo anotado porque quando eu for começar eu já vou ter tudo pronto aí eu olhei pra ele eu falei cara esse seu Francisco aqui ele ganha acho que quatro vezes menos do que eu mas ele tem uma vida muito mais sossegada do que eu cara naquele dia ele me deu uma grande lição e ele nem percebeu ou seja olha só esse cara foi o meu mentor inicial foi ele que me deu o start assim dizer cara eu também tenho que fazer porque se o cara que é eletricista e é pedreiro na hora vaga tá fazendo poxa eu que sou concursado a época como é que eu não tô fazendo eu ganho muito mais do que esse cara eu tenho um salário maior entendeu então não se limita e aí tu começou e aí tu começou aos poucos guardando só 300 que era o que tu conseguia naquela época e aos poucos foi aumentando quitou o carro excelente excelente eu comecei poupando um pouquinho e eliminando dívida a dívida virava investimento eliminava outra dívida virava investimento eu fui reduzindo reduzindo o custo com cartão de crédito tinha muita coisa que era besteira mesmo bastava usar olhar o extrato dos meses anteriores e dizer cara por que que eu comprei isso não preciso disso nem uso mais era uma besteira por vaidade um impulso e eu fui me reeducando fui estudando fui lendo e aí fui conseguindo poupar mais investindo e hoje o resultado é mais é mais expressivo é mais evidente excelente excelente e Gabriel deixa eu te contar uma história agora tu me contou aí do pedreiro que te inspirou mesmo sem saber tu só ficou sabendo que ele tinha as kitnets e tu caramba e tu sabe que lá na rua onde eu moro em Porto Alegre então agora eu tô na praia tô em Imbé tô passando essa época do coronavírus aqui em Imbé mas lá em Porto Alegre no mesmo bairro que eu moro tem o Manão o Manão ele é o nosso mecânico de confiança então ele mora na mesma rua que a gente e aí o Manão ele tem ele tem o terreno dele que tem umas três ou quatro casinhas ali mas ele também tem outro terreno que tem duas casas de locação tanto ver que ele é mecânico e ele trabalha pra caramba né ele é um bom é um bom trabalhador digamos mas ele foi fazendo aos poucos ao longo de vários anos economias pra poder fazer as casinhas dele no próprio terreno dele pra poder fazer pra poder comprar aquele outro terreninho que já tinha duas casinhas aí ele fez uma reforma e ele deixa esses imóveis alugando então ele acaba complementando um pouco a renda dele e é bem provável que daqui a alguns anos ele já vai comprar um outro terreninho e já vai construir outros outras casinhas pra deixar alugando e são pessoas comuns são pessoas que batalham que vão lá trabalhar e que são normais que nem todo mundo mas que por algum motivo começaram a fazer coisas um pouquinho diferente que as outras pessoas não fazem e é aquela história que a gente conversou antes né a gente pode começar a dar passos simples naquela direção e daqui a um ano tu vai ver cara eu já tô conseguindo economizar mil reais por mês pô que legal daí passou mais um ano cara eu já tenho 12 mil já posso dar de entrada num terreninho e pagar o restante em 20 parcelas de mil pô excelente é isso aí é desse jeito mesmo cara você tu tá citando um exemplo aí de uma pessoa simples humilde que mesmo com suas limitações foi lá construiu uma construiu outra foi e é muito mais tranquilo ele tem um trabalho de mecânico mas se ele adoecer e ele não tiver condição de estar lá frente da oficina dele ele não fica preocupado ele tá tranquilo né muitas vezes você deixa de trabalhar por uma coisa que não depende de você né mas poxa você ficar 100% dependente daquilo é muito perigoso cara é sensacional excelente Gabriel brigadão aí pela entrevista tu passou várias ideias muito legais nos abriu informações muito valiosas dos investimentos que tu já fez e tá fazendo então é um prazerzão te ter aqui nessa entrevista nós estamos acabando aqui já pessoal então eu vou deixar aqui pro Gabriel dizer umas últimas palavras depois a gente já vai encerrando e é isso Gabriel então muito obrigado pela participação e se quiser deixar algum recado aí o espaço é teu Rafael o que eu posso dizer aí né pra cada pessoa que tá assistindo esse vídeo é cara dê o primeiro passo né cada pessoa tem a sua limitação cada pessoa tem a sua situação pessoal mas comece cara de alguma forma né faça o que tiver ao seu alcance que Deus faz a parte dele entendeu muitas vezes a gente pede tanto ah Deus me ajude e tal e eu acredito que Deus quer ajudar todo mundo né mas as pessoas não fazem o mínimo pra que ele possa fazer a parte dele entendeu então é tipo me ajuda a te ajudar cara então poxa vamos lá pessoal leia estude poupe trabalhe se dedique entendeu se você tem um objetivo direcione energia em direção àquele objetivo pergunte estude leia você tem várias fórmulas várias fontes de conhecimento hoje em dia então não é muito difícil realmente você saber como faz aquilo é mais uma coisa de esforço pessoal então se cada um que sabe onde quer chegar fizer o que é necessário pra chegar é impossível não conseguir a única forma de não conseguir é se a pessoa no meio do caminho desistiu entendeu então fracasso vai daí não você tenta 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 e desiste aí você fracassou mas se você tentar 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 uma hora você vai conseguir é inevitável cara é inevitável que qualquer pessoa consegue chegar no seu sonho se for um sonho plausível então assim eu busco fazer o que está ao meu alcance e geralmente as coisas dão certo o que está ao meu controle eu faço muitas coisas estão fora do meu controle um coronavírus um problema de doença uma fatalidade tem muitas coisas que realmente fogem ao nosso controle mas o que tiver ao meu alcance eu vou fazer e isso me direciona pra um caminho de vitória então se a pessoa tiver vontade realmente de chegar onde ela quer ela vai conseguir com certeza fazendo a parte dela excelente excelente então Gabriel mais uma vez obrigado aí pela participação e é isso pessoal se você gostou desse vídeo dessa entrevista super completa nós estamos aí há quase duas horas aí de duração uma hora e quarenta e oito se você gostou deixa aqui embaixo um comentário nos dizendo o que você achou se gostou mesmo e acha que essas informações podem ajudar outras pessoas compartilha isso com pelo menos um amigo seu e é isso a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais Gabriel até mais obrigado Rafael